Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Fábia Pereira. Obrigada pela presença, Fábia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Juliana. Vamos conversar sobre perda de abelhas no Brasil. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. As abelhas são fundamentais para a manutenção da biodiversidade ambiental e para a produção de alimentos. Por isso é importante conservá-las. Ao longo dos últimos anos, cientistas estão constatando o desaparecimento delas na natureza, o que gera preocupação em todo o mundo. Fábia, então, hoje, qual é o cenário atual das abelhas no Brasil? Bom, Juliana, no mundo a gente estima existir umas 30 mil espécies, 20 a 30 mil espécies de abelhas. E no Brasil, de 3 mil a 5 mil espécies. Em geral, quando se fala em abelhas, todo mundo pensa no inseto que vive em sociedade, produz mel e é comandado por uma rainha. Mas somente 5% das espécies de abelhas são realmente sociais. A maior parte são abelhas solitárias. Um grupo muito importante de abelhas, que são as abelhas sem ferrão, estima-se que existam em torno de 400 espécies em todo o mundo. No Brasil, nós temos 300 dessas 400 espécies. Então, você vê que a fauna apícola do Brasil é muito rica, muito extensa. Embora a gente não tenha dados de pesquisa sobre o levantamento específico das abelhas, o Brasil é um país muito grande, nós temos algumas pesquisas com levantamento, mas ainda não conseguimos cobrir toda a nossa extensão territorial, todos os biomas que nós temos, para saber exatamente quantas espécies nós temos aqui. Por isso que eu estou falando sempre em estimativos. Então, embora a gente não tenha esse levantamento preciso, percebemos já que algumas espécies de abelhas estão cada vez mais difíceis de serem encontradas nos nossos biomas. E essas espécies seriam essas de hábito social que você mencionou? Tantas de hábito social como as de hábitos solitários também. A gente observa isso, esse declínio nessa população como um todo. O que seria hábito social? Bom, o hábito social que a gente chama é a forma como a abelha mãe vai estar se relacionando com seus filhos, certo? Nas abelhas solitárias não há uma sobreposição de geração. Ou seja, a abelha, ela constrói o seu ninho, faz a provisão do alimento, faz a postura e morre antes da cria nascer. As abelhas sociais, elas têm uma dependência muito grande filha e mãe. Por exemplo, a rainha é a única que faz a postura na colônia. Em compensação, ela não consegue coletar alimento, ela não tem as glândulas necessárias para construir ninho. Quem faz isso são as filhas, que são as operárias. Então, existe uma dependência, em compensação as filhas também não se reproduzem. Elas não têm o ovário desenvolvido, não se acasalam. Então, existe uma dependência muito grande entre a mãe e as filhas. Então, esse é o hábito social. Essa relação entre mãe e filhas é que a gente vai chamando de hábitos sociais. Entre esses dois extremos, da abelha solitária e abelha social, nós temos várias formas de hábitos sociais que foram evoluindo da abelha solitária até chegar à abelha social. Então, algumas espécies, elas constroem ninhos independentes, mas usando uma mesma entrada para poder se defender de forma mais efetiva. Em outras espécies, você já tem as irmãs ajudando na criação das filhas. Ou seja, a abelha constrói o seu ninho independentemente, mas pode visitar o ninho de uma abelha irmã para ajudar na alimentação e no cuidado com as crias. E temos abelhas também que a gente chama de... que vivem em sociedade de forma facultativa. Elas começam a vida solitária e aí as filhas vão ficando sempre ali por perto, o ninho vai crescendo, mas todas conseguem se reproduzir, todas conseguem coletar alimento. Não existe uma dependência necessária para a sobrevivência como nas abelhas que têm uma sociedade mais bem definida. Então, é isso que a gente vai chamando de hábito social. Em termos de importância, tanto as abelhas de hábito social como as solitárias, elas têm a mesma importância em relação à biodiversidade ambiental? Isso. A maior importância das abelhas, embora a gente sempre pense em mel, tenha sempre na cabeça que o mel é o produto das abelhas, mas o produto mais importante das abelhas é a polinização. O que é a polinização? É a transferência do grão de pólen da flor. O grão de pólen é o gameta masculino da flor. Ele fica localizado, então, na parte reprodutiva masculina da flor. E a abelha... A abelha, mas outros insetos, roedores, outros animais fazem a transferência do pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. E aí você tem a fecundação dos óvulos e, com isso, a formação de frutos e sementes. Então, esse é o principal serviço das abelhas. Com esse serviço, ela garante para a gente a reprodução das plantas e a manutenção da biodiversidade. Sim. Certo? Então, a polinização é o serviço principal. E é com ele que a gente realmente vai garantindo essa questão da propagação das matas que nós temos. E por que a abelha também é tão importante para a produção de alimentos? 73% dos nossos alimentos, eles são polinizados pelas abelhas. Então, isso é a principal importância delas na produção de alimento para o ser humano. Nós temos plantas que só conseguem realmente produzir frutos ou grãos se houver a presença da abelha. Outras, como a soja, ela não precisa da abelha para se reproduzir. Ela consegue fazer a autofecundação. Mas a presença da abelha aumenta o número de grãos da vagem, aumenta o peso do grão da vagem. Então, acaba que existe essa questão do aumento da qualidade do produto também. Então, é assim que as abelhas vão realmente sendo importantes na nossa produção de alimento. E a gente tem que considerar ainda a produção do alimento animal. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo da Argentina com o gado leiteiro. Na Argentina se usa muito a alfafa para a alimentação do gado leiteiro. E a alfafa, ela precisa da abelha, uma abelha solitária do gênero ósmia, para poder produzir sementes. Sem essas sementes, você não vai conseguir produzir, ter uma pastagem de alfafa. Então, assim, quando a gente fala em alimento, a gente pensa que as abelhas são importantes na polinização. A gente pensa muito em alimentos vegetais, mas elas também contribuem, muitas vezes, para a produção do alimento de origem animal para nós. A apicultura, então, ela está mais relacionada à agricultura familiar? Olha, no Brasil sim. A maior parte da nossa apicultura, ela está muito relacionada com a agricultura familiar. Mais de 80% dos nossos apicultores, eles têm origem na agricultura familiar. Embora a gente tenha, assim, empresários, né, que têm uma grande quantidade de colmeias. Mas aqui no Brasil, a maioria vem da agricultura familiar e eles têm uma dependência, às vezes, muito grande dessas colônias, né? Assim, no Nordeste, por exemplo, quando a estiagem, ela afeta todos os outros produtos, todas as outras culturas da propriedade, a menos afetada é a apicultura. Então, isso vai gerando também uma dependência muito grande do produtor com a atividade. E como é que está o Brasil, né, em termos de produção e criação de abelha em relação a outros países? Bom, a gente não tem, o último censo agropecuário foi em 2006, né? O IBGE está realizando um novo censo agora em 2017. Então, com base nesse censo, estima-se que nós tenhamos uns 350 mil apicultores. A nossa produção de mel, ela é alta, né, mais ou menos 37 mil toneladas, né, e quase toda exportada, principalmente para os Estados Unidos. Mas, assim, quando a gente compara a nossa produção com a produção de países de uma extensão bem menor, a gente vê que a gente ainda precisa, tem um campo muito grande ainda para melhorias tecnológicas da apicultura brasileira. Nós somos o 11º país em termos de ranking de produção, mas países como México e Argentina, que tem uma extensão bem menor que a nossa, estão à nossa frente. Então, a gente tem um campo ainda muito grande para poder estar trabalhando nesse sentido de produtividade. Comparando esses dois serviços, né, esses dois produtos que você comentou, o mel e a polinização, o que rende hoje mais ao produtor? Olha, aqui no Brasil, né, é realmente o mel, mas existe um dado da FAO que ela estima que, isso eu estou falando para o produtor apicultor, né, mas existe um dado da FAO que estima que o serviço de polinização das abelhas, ele acaba rendendo para a humanidade de 30, 50 vezes mais do que a própria comercialização do mel e da cera das abelhas, né. Isso porque, justamente pela dependência que as culturas vão tendo da produtividade através da polinização das abelhas. Como eu disse, outros animais também são polinizadores, né, mas as abelhas, elas são os agentes polinizadores mais fáceis de se manejar. Quando você coloca uma colmeia no meio de uma lavoura, você está colocando ali de 4.500 a 100.000 agentes polinizadores naquela lavoura, né. E aí quando você vai trabalhar com insetos solitários, isso aí vai ficando muito mais difícil você colocar uma quantidade grande dessa de polinizadores quando se trabalha com insetos solitários. E no Brasil, qual seria a espécie mais encontrada? Olha, é... Bom, a espécie, assim, quando a gente vai comprar mel em farmácia, em supermercado, esse mel que a gente compra é o mel de apis melífera. Ela não é uma espécie natural do Brasil, ela foi introduzida inicialmente no período da colonização pelos imigrantes, pelos jesuítas que foram chegando ao Brasil. E há 61 anos atrás, o professor Kerr, ele trouxe com a anuência do Ministério da Agricultura, a abelha africana, a raça africana, para o Brasil. Então o que nós temos hoje é um poliíbrido de raças europeias e africanas, né, que nós chamamos de abelhas africanizadas. A atividade apícola no Brasil, ela é baseada nessa espécie. Agora nós temos muitas criadoras de abelhas sem ferrão, né, como eu falei no início do programa, são 300 espécies de abelhas sem ferrão, mais ou menos, que nós estimamos existir aqui no Brasil. As abelhas sem ferrão, elas têm uma distribuição muito regional, né, poucas espécies conseguem estar presentes em todo o Brasil. Das espécies, assim, que estão presentes na maioria dos estados, nós teríamos a jataí, né, uma espécie bastante abundante. E tem a arapuá também, que é uma que enrola no cabelo, uma pretinha que enrola no cabelo. Eu acho que quase todo mundo tem uma história de alguma vez que precisou fugir dessas abelhas, né, porque elas estavam incomodando. E das abelhas solitárias, eu acho que a mais conhecida, né, que tem maior distribuição é a mamangava. Ela é uma abelha muito grande, né, a principal polinizadora do maracujá, geralmente preta, né, com um zumbido muito forte. Muitas pessoas não associam ela com abelha. Ela é muito chamada de besouro pela população. Tá certo, Fábio. Então, no próximo bloco, nós vamos entrar mais detalhadamente nessa questão, né, desse problema das perdas de abelha. É. Ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Fábia Pereira. Fábia, então, o que significa a desordem do colapso das colônias? A desordem do colapso das colônias é uma síndrome, né, que acomete as colônias. Ela foi relatada inicialmente em 2006, quando os apicultores nos Estados Unidos começaram a observar que suas colônias, que estavam muito fortes, enfraqueciam de repente, né, sem que houvesse uma explicação, né, para isso. Esse enfraquecimento repentino, ele muitas vezes pode estar ligado à morte devido a doenças, ou ao uso de agrotóxicos, né, ou algum problema, ataque de algum predador, mas não se observava isso. O que eles estavam observando era que as operárias aparentemente saíam das colônias para buscar alimento e não voltavam, né. Então, foi dado um alerta nos Estados Unidos, foi feito comissões de universidades, instituições de pesquisas para tentar descobrir o que estava acontecendo. E o que se tem hoje é, assim, se está chegando à conclusão, os estudos continuam, de ser mesmo um problema com vários fatores que contribuem para isso. Esses fatores vão levando as colônias ao estresse, né, e acaba realmente ocorrendo essa síndrome. Esses fatores são desnutrição das operárias, né, das abelhas, muito em função de você não ter, você, as colônias estarem em monoculturas, né, muito extensas. Então, elas passam a se alimentar de uma única espécie de planta, enquanto, na verdade, essas abelhas, elas são generalistas, né. Em geral, quando elas estão na natureza, elas coletam alimento de várias espécies de planta e, com isso, acabam fazendo um balanço nutricional da sua alimentação. Então, a desnutrição causada por isso e pelo desmatamento nas regiões, um estresse muito grande causado pelo transporte das colônias, né. Nos Estados Unidos, é muito comum os apicultores alugarem essas colônias para polinização. E aí, eles têm um ciclo de aluguel das colônias, né, dependendo do que está sendo, está em florescimento naquela época do ano, e acabam viajando com suas colônias por todo o estado, né. Esse transporte desgasta muito, estressa as abelhas, então, isso vai refletir na imunidade dessas abelhas. Além disso, tem fatores como a varroa, né, que é um ácaro. Esse ácaro, ele fica nas abelhas sugando a hemolinfa, né, hemolinfa seria o correspondente ao sangue das abelhas, né. Fica sugando a hemolinfa e acaba com isso transmitindo vírus para as abelhas. Então, você verifica que as operárias de uma colônia que teve, que foi acometida por essa síndrome, ela tem uma quantidade muito grande de viroses associadas, né. E outro fator que tem sido muito pesquisado são os neonicotinoides, que é um grupo de agrotóxicos, né, que tem, são produzidos a partir da molécula de nicotina e que já tem alguns estudos que mostram que eles atuam no sistema nervoso dos insetos, desorientando os insetos. Então, todos esses fatores em conjunto acabam por reduzir a população dessas colônias e é o que a gente chama de síndrome do colapso das colônias. E isso vem acontecendo no mundo inteiro, Fábio? Na Europa, alguns países relataram também isso, mas, assim, é importante a gente deixar claro que não é um problema no Brasil, tá. Não foi ainda relatado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Existem alguns poucos casos que estão sendo investigados, né, mas ele já tem algum tempo e ainda não se chegou a uma conclusão. Então, não é um problema nacional. Nós não temos esse problema por aqui. Mas o que está sendo constatado aqui no Brasil é uma perda também das abelhas. Isso. A gente observa uma redução na população de forma geral, né. Quando a gente está trabalhando com abelhas criadas, né, ou apicultura, ou ameliponicultura, a gente verifica problemas muito, dependendo das regiões, problemas diferentes. Por exemplo, sul e sudeste, nós verificamos muita mortalidade das abelhas por conta de uso indiscriminado dos agrotóxicos, né. Uso de agrotóxicos em horários onde as abelhas estão visitando as colônias, ou uso em uma quantidade muito maior, ou numa época em que... da idade da cultura que não se deveria. Então, esse é um dos problemas para cá. No Nordeste, a gente tem um problema muito grande com a seca, né, principalmente com encheagens prolongadas, como a que a gente observou em 2012, 2013. Nesses anos, é muito comum a gente encontrar apicultores que perderam de 80% a 100% de suas colônias nesse período da seca. Né, então, demonstrando que a gente ainda precisa tanto transferir melhor as nossas tecnologias para esses apicultores, como ainda temos um grande campo aí na questão da inovação tecnológica para evitar que a estiagem prejudique tanta atividade apícola. Sim. Né, e agora, de uma forma geral, o desmatamento contribui muito para essa redução mesmo. E o desmatamento a gente observa em todo o Brasil. Fábio, então, qual seria, assim, a diferença, né, entre esse colapso, essa síndrome que acontece nos Estados Unidos, com essa perda também que está sendo constatada aqui no Brasil? Ok. Quando a gente fala, por exemplo, de perda por agrotóxicos, a gente... É a mortalidade mesmo das colônias. Né, então, os apicultores chegam em seus apiários e encontram as abelhas mortas, né, no chão do apiário ou dentro das colmeias. Isso você não observa abelhas mortas quando você fala da síndrome do colapso das colônias. Os apicultores chegam em seus apiários e observavam as abelhas, poucas abelhas ainda trabalhando, mas as outras simplesmente haviam desaparecido mesmo, né, não sabia assim onde estava. Não se encontrava vestígio de abelha morta, né, ou alguma coisa assim, nem de predadores que poderiam ter atacado e comido as abelhas. Não se observava isso, né. Então, assim, quando a gente fala de perda no Brasil, a gente fala muito dessa mortalidade, a gente fala de redução da população como um todo, né, e no caso do Nordeste, a gente fala muito também da questão da perda por enxameação, né, o que que é isso? Em períodos muito secos, né, que as condições ambientais não estão favoráveis, as abelhas migram. Aí elas vão embora como um todo, vão embora as operárias e as rainhas à procura de um ambiente menos hostil. Né, então, também bem diferente do que acontece com a síndrome. E quais são as consequências, né, da perda de abelhas? Bom, assim, ambientalmente a gente vai ter realmente um grande desastre, se você for verificar, né, porque, assim, você tem perdas muito grandes em termos de polinização mesmo, né, tanto, levando primeiro para a questão da lavoura, né, então você vai ter uma redução de alimento muito grande, o preço desse alimento vai aumentar muito, né, você pode, aquelas culturas que são obrigatoriamente polinizadas pelas abelhas, num cenário em que você não tem mais abelha para polinizar, tem algumas técnicas que se pode estar trabalhando para isso, como a polinização manual, né, feito pelo próprio homem, né, já tem algumas, alguns pesquisadores que estão tentando criar drones que seriam responsáveis por essa polinização, né, E você pode ainda estar trabalhando com a biotecnologia, né, ou fazendo melhoramento genético de plantas para que elas deixem de depender dessa polinização, alguma coisa assim, mas tudo isso vai acarretar num custo muito grande, né, então o alimento vai realmente ficar mais caro. E para a mata nativa, você não vai ter esse tipo de solução, né, Então, o que se observa é, na verdade, que você poderia ter uma extinção em massa, né, você extingue as abelhas, as plantas que dependem da polinização daquelas abelhas para se reproduzirem, entrem em extinção, e aí os animais herbívoros que dependem daquela planta para se alimentar, também com o tempo vão entrando em extinção, e depois os animais carnívoros que se alimentam dos animais herbívoros, Então, você vai tendo, assim, um problema em massa, né, que vai atingindo toda a cadeia alimentar. E lá no topinho da cadeia alimentar está o homem, né, então ele acaba sendo prejudicado de todas as formas. Como a pesquisa, né, vem trabalhando para tentar resolver esse problema? Bom, no Brasil nós temos várias instituições que trabalham, né, com pesquisas de abelhas, vários pesquisadores, professores, né, e assim, que tem sido feito por aqui. Nós temos trabalhado muito com levantamento, né, para a gente conhecer a nossa fauna apícola, conhecer qual é a flora, né, de que essa fauna depende, né, do que ela se alimenta, o que ela depende para a nitificação, conhecer toda a biologia dessas abelhas, né, o comportamento delas, quais as necessidades delas em termos de substrato para nitificação, em termos de temperatura também, de meio ambiente, do que elas estão precisando. Temos vários trabalhos também com o próprio manejo das abelhas, né, tentando aumentar a produtividade, tentando melhorar a eficiência do serviço de polinização delas em culturas, né, e a Embrapa, ela tem um projeto de conservação do germoplasma, né, nós somos, nós temos atualmente 22 espécies de abelhas que nós estamos conservando, né, futuramente, é um projeto a longo prazo, né, e o nosso objetivo é que essa quantidade de espécies seja ampliada gradativamente. Então, atualmente, são 22 espécies, sendo duas espécies de abelhas sem ferrão, aliás, desculpa, duas espécies de abelhas solitárias, 19 espécies de abelhas sem ferrão, e a apis melífera, né, que foi introduzida no Brasil. E que é o grande problema da síndrome do colapso das colônias, é com essa abelha, com a apis melífera. Tá? Esse projeto de conservação, nós mantemos as colônias, né, elas são mantidas de acordo com a região de ocorrência, Então, nós temos pesquisadores da Embrapa trabalhando com isso em Belém, Teresina, Petrolina, Campinas e Brasília. Né, e o objetivo é, quem sabe, um dia a gente conseguir ampliar e colocar todas as espécies de abelhas sendo conservadas. Inclusive, a Embrapa Meio Norte, que é referência, né, na pesquisa com abelhas, vai realizar um simpósio, um evento, para discutir esse problema, né, o que que se pretende extrair desse evento? Olha, nesse evento a gente vai estar realmente discutindo todas as questões que envolvem perda de abelhas no Brasil, as que a gente tem e as que a gente poderia ter, né, nós não podemos discutir só o que temos, temos que estar preparado para o que pode vir aí. Então, vamos estar discutindo questões sobre doenças, inimigos naturais, os efeitos das mudanças climáticas, efeitos de plantas transgênicas nas abelhas, problemas com agrotóxicos, né, vamos também estar trocando experiência para ver o que que as instituições estão realizando, justamente para tentar conservar essas abelhas, né, o que que nós podemos ainda estar realizando, quais as ferramentas que já temos à nossa disposição para isso. E o grande produto dessa abelha, esse evento, ele está sendo realizado pela Embrapa, em parceria com o Sebrae Piauí e o Ministério do Meio Ambiente. E o nosso grande produto vai ser o Plano Nacional de Conservação das Abelhas, né, que vai ser apresentado para o Ministério do Meio Ambiente, e aí nós vamos ter um plano nacional mesmo. Existe alguma medida imediata, por exemplo, que o agricultor também possa adotar para evitar esse problema? Existem várias medidas que podem ser adotadas, né. No caso do agricultor mesmo, é tentar cuidar dessa questão de aplicação dos defensivos agrícolas, né, dos agrotóxicos, né. Existe uma série de medidas para a agricultura amigável, né, que se pode estar realizando, evitar aplicar veneno nos horários em que as abelhas estão visitando plantas, utilizar mais os produtos biológicos, né, para poder estar protegendo a sua lavoura, né. E assim, e a população de modo geral, criando abelhas dentro de casa, mantendo um jardim florido em sua casa, são medidas fáceis de serem adotadas e que podem ajudar bastante. Tá certo, Fábio. Eu agradeço a sua presença no nosso programa e obrigado por esclarecer, né, essa questão tão preocupante. Eu que agradeço essa oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho